Programa Mais Rural. Oferecimento Lojas Milani, Casa Sol, MF Rural, Alonso Areia e Pedra, Ranching Country, Supermercado Florentino, Criatório Santa Lúcia. Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Mais Rural. Todas as semanas com você aqui na TV Marília, é isso mesmo. Quero dar o meu agradecimento especial a toda a equipe da revista Milani Store, que esse mês trouxe um destaque especial pelo nosso trabalho. Obrigado Mário Milani e toda a sua equipe da revista Milani Store. E também, claro, convidar você para participar da nossa promoção. Vale esse violão, isso mesmo. Nessa semana vale o violão. É só você mandar aí o seu recado pelo nosso Facebook. Curta a nossa página lá no Facebook. Anota aí, ó. Está passando aqui já no nosso GC. Facebook.com.br mais rural. Para assistir os programas anteriores, temos um canal especial para você no YouTube. Isso mesmo, no YouTube.com.br programa mais rural. Tá bom? Anota aí você também. Entramos na primavera. Primavera, flores, muito sol. Bom, e com tudo isso, eu fui até a cidade de Herculândia trazer para você a nossa reportagem da semana. Mais um ano, nós estamos de volta a Mudas Long com meu amigo Longuinho, contando sobre as plantas. A partir de agora, acompanhe a nossa viagem até a cidade de Herculândia. Reportagem da semana. Oferecimento. Criatório Santa Lúcia. O verdadeiro julgamento da raça pega. Acesse www.criatório-santalúcia.com.br Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Bom, mudaram as estações, por isso o nosso Mais Rural vem até a cidade de Herculândia para mostrar para você aí as plantas, as flores, as mudas. Isso mesmo, primavera chegou e com ele as novidades para você dessa estação das cores, estação do sol, estação do calor. A partir de agora, no nosso programa, você acompanha. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou Quando penso em alguém, só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz Estamos vindo de volta pra casa Estamos vindo de volta pra casa E aí 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 As flores de plástico não morrem Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteio Os punhos, os pulsos cortados Há flores, cobrindo o telhado E embaixo do meu travesseiro Há flores, por todos os lados Flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essa plástima Continue acompanhando aí, já já de volta pra você a reportagem da semana Bom, deixa eu falar pra você da dupla Edson e Vinícius Lançaram, gravado em Marília, em CD e DVD de Edson e Vinícius Galera que acompanha os rodeios junto com a gente Acompanha as grandes festas sertanejas do Brasil Tem sempre a presença da dupla Edson e Vinícius E claro, você também pode ter, sabe onde? Na sua casa, isso mesmo Edson e Vinícius mandaram pra gente esse violão Tá afim de ganhar um violão? Curta lá no nosso Facebook, eu quero ganhar um violão Facebook.com.br Mais Rural Pode mandar e-mails também para Programa Mais Rural Arroba gmail.com Pedacinho do vídeo aí de Edson e Vinícius É, bombando música nova E a gente volta já Não saia daí já Então eu vou, eu vou, eu vou te ensinar a fazer beber Beber, te ensino até o dia amanhecer Vem cá, eu vou ficar colado com você Então eu vou, eu vou, eu vou te ensinar a fazer beber Beber, te ensino até o dia amanhecer Vem cá, eu vou ficar colado com você Você não vai se arrepender Tchau, tchau 120 mil títulos de livros 11 torres de vinhos nacionais e importados As grandes marcas de instrumentos musicais Milani Modas, Zumpi, Xerri e Mamor Milani, a loja que Marília merece Alonso, Areia e Pedra Investimentos constantes para melhor atender seus clientes Alonso, Areia e Pedra 10 anos de credibilidade em Marília Com a melhor negociação Alonso, Areia e Pedra Avenida Antonieta Altenfelder, 935 Fone 3414-1886 Alonso, Areia e Pedra Abertura 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 Supermercado Florentino É alegria todo dia Durante toda a semana você encontra as melhores ofertas Segunda, pão com leite Terça, dia da feira Quarta, dia da carne Quinta, dia do frango Sexta, sábado e domingo As melhores ofertas para seu churrasco em promoção Aqui você encontra uma grande variedade de produtos para sua família Supermercado Florentino Avenida Saudade 129 Aberto durante toda a semana até as 22 horas Domingos e feriados até as 18 horas Até quando vai ficar nessa? Quer vender de verdade? Anuncie agora no MF Rural www.mfrural.com.br O agronegócio passa por aqui É, você sabia? Vem aí o curso Primeiros Socorros em Equinos na Prática É a Escola do Cavalo de Pompeia Parceira aqui do Mais Rural Dando essa dica pra você Confira aí, ó Aprenda o que deve ser feito quando o seu cavalo estiver doente Dias 15 e 16 de novembro Com o doutor veterinário Lucas Comino Isso mesmo, hein? Faça sua inscrição Ligando pro Fernando Corrade No 99681-6657 E pra Andréia No 3452-4244 Escola do Cavalo Em Pompeia Isso mesmo Na SP294 Entre os quilômetros 477 e 478 Já de volta com você É o Mais Rural Aqui pela TV Marília Todas as semanas Você quer entrar em contato comigo também? É muito fácil Você pode deixar sua sugestão pro nosso programa Pela minha página no Face Locutor Joca Isso mesmo Locutor Joca no Facebook Dê sugestões pra gente Isso é válido, com certeza Nos próximos programas aconteceu Café com Qualidade Isso mesmo, ó Colheita com Qualidade Lá da Copemar A cooperativa dos cafeicultores Da região de Marília No próximo programa Uma matéria muito bonita E você vai acompanhar junto com a gente Quero antecipadamente agradecer Ao presidente da Copemar François Guilhermont E toda a equipe Que sempre tão bem Nos recebe lá na Copemar Olha só Você continua acompanhando aí, hein? Reportagem da semana Direto de Herculândia Segunda parte De todo o meu passado Boas e más recordações Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer E vejo flores em você E tem alguma planta assim Que já pediram pra você Você tem que fazer a correria Rapaz do céu Onde que eu vou arrumar isso? Já aconteceu alguma coisa assim? Nossa Nossa, Joca Tem muita Muda frutífera Ornamental É uma infinidade Tão grande de variedades Você não tem noção Eu tô no ramo há 25 anos Isso é o cara que faz a correria, né? Onde tem uma muda diferente A gente procura sempre ter Pra atender o cliente Não tem uma muda exótica mesmo De frutíferos Que é rara Que muita gente nem conhece Quais assim, por exemplo? Quais, por exemplo Que o pessoal só vai encontrar aqui com você? Ah, a gente tem longana Tem rambutã Sapoti Tem mangaba Grumichama Eu vi aqui atrás É um pé de cacau, é isso? É aqui, ó Aqui é um pé de cacau Inclusive, tá até já produzindo, né? É no sítio, por exemplo É que a pessoa quer Tem gente que quer ter um sítio Hoje em dia Todo mundo tá querendo Mas tá voltando pra terra É minha impressão Ou todo mundo tá buscando Sua ilha de sossego Ah, hoje Também é uma tendência muito grande Toda pessoa quer ter uma chacra Hoje pra ele chegar no final de semana Descansar Refrescar a cabeça, né? E nessa chacra Ele quer ter o seu pomar Quer ter o seu jardim Plantar as suas flores, né? E tem muita gente que coleciona Essas plantas difíceis Diferente, né? Tipo um cacau mesmo Ninguém vai fazer um plantio de um cacau Um plantio comercial de cacau aqui, né? Então a pessoa planta um, dois pés Pra ter por beleza Pra ter o prazer De mostrar pra um filho Mostrar pra um neto Eu acho que tem muita gente Que tá assistindo agora Não teve o privilégio De ver como que é um pé de cacau Um pé de cacau Assim, nós vamos ao vivo Aqui assim Cacauzinho E jabuticaba também, né? Afinal, o povo De repente quer ter na sala Eu tenho um amigo meu Que ele falou Que ele queria ter um pé de amora E jabuticaba no quarto dele Queria comer todas Depois ia ligar pro Longuinho E falar Longuinho Manda mais um pé Que eu já comi aquele lá Mas, por exemplo Jabuticaba Que é uma Já é mais tradicional Dessa região, né? É mais fácil A pessoa lidar e ter também Jabuticaba É uma fruta bem mais conhecida, né, Joca? É uma planta Que você pode ter ela também No seu jardim Na sua casa E você tem a opção De pôr ela em um vaso também, né? Você põe num apartamento Na sacada de um apartamento A gente tem essa variedade aqui, né? Você pode ver Ela produz o ano todo, né? Eu queria perguntar pra você Você falou de sacada de apartamento, né? Quando a gente fala de chácara De repente a pessoa que tá em casa Que tá nos prédios, assim A gente sabe que você atende Agora há pouco a gente chegou aqui Você tá carregando um caminhão pra Brasil, gente? Isso A gente atende o Brasil todo, né, Joca? E tem muita gente Que nem você disse Não tem um quintalzinho Um quintal Um espaço pra plantar uma fruta no chão Tem várias opções De plantar em vaso E cultivar em vaso, né? Tem várias espécies de frutifras E ornamentais Você pode cultivar em vaso, né? Você devia dar opinião pra alguém Qual a primeira muda Que a pessoa deveria ter em casa? Joca, a primeira muda Que a pessoa tem que ter Na residência dela A muda mais usada Seria um pé de limão Por que um pé de limão? Porque um pé de limão, Joca Se você estiver fazendo uma salada E terminar Acabar o vinagre Limão Limão Você vai fazer um temperar Um carneiro, um porco Comer um torresminho Limão Acabou a cerveja Acabou o refrigerante Quer fazer uma caipirinha? Vai fazer um suco Do limão Desculpa, é o suco primeiro Já pensei em não alcoólico E se a pessoa tiver mais descontraída Queria fazer uma caipirinha O limão tá no quintal É só colher e fazer a caipirinha E se vocês tiverem interesse na Mudas Long Que é o trabalho nosso É só acessar no site www.mudaslong.com.br Isso é o que me faz dizer E vejo flores em você Reportagem da semana Oferecimento Criatório Santa Lúcia O verdadeiro juvento da raça pega Acesse www.criatóriosantalúcia.com.br Gente, agora é hora de notícia Em MF Rural Acesse você também www.mfrural.com.br Notícia do agronegócio Que chega no nosso programa São as exportações da avicultura Que alcançam 5,8 bilhões Isso mesmo Exportações de produtos da avicultura brasileira Somaram 5,8 bilhões De janeiro a agosto 7,4% Acima de igual intervalo Em 2012 E um projeto Prevê o uso de satélite Para mapear A citricultura paulista Um expressivo investimento Planejado Pelas grandes indústrias Exportadoras De suco de laranja Pode conferir maior precisão As estimativas Para a safra de laranja Do cinturão formado por São Paulo E Triângulo Mineiro E colaborar com o combate De doenças Que insistem Em ameaçar o mais importante Parque citrícola Do mundo Ou seja É a mais alta tecnologia Também a serviço do homem do campo Informação do agronegócio É com MFRURAL.COM.BR Alô galera Aqui é o Edson E aqui é o Hudson E nós também estamos aqui Nesse programaço Mais rural No novo homem do campo Tem que ser isso aí Um beijo Desculpa Fala aí Fala demais Fala demais Ah, tem problema Você fala demais Você fala bonita Dica do mais rural Para você também É a primeira festa Da melancia Anote aí Dias 19 e 20 de outubro Na cidade de Oscar Bressane No sábado E no domingo Isso mesmo Sábado dia 19 Abertura da festa Oito e meia da noite Música ao vivo Com a dupla Denis e Destro Isso mesmo No domingo Dia 20 A partir das 10 da manhã Gincana Coração da Rainha Música ao vivo Com Murilo César e Danilo Encerramento às 7 da noite Lembrando para você Que é na Praça da Bíblia Praça de Alimentação Estandes de Empresas Exposição de Melancias Gincana Música ao vivo Uma grande festa Festa da Melancia Em Oscar Bressane 19 e 20 de outubro E nós estaremos lá 120 mil títulos de livro 11 torres de vinhos Nacionais e importados Música As grandes marcas Instrumentos Musicais Música Milani Modas Zupi Xerri e Mamor Música Milani A loja que Marília merece Música Alonso Areia e Pedra Investimentos constantes Para melhor atender seus clientes Alonso Areia e Pedra 10 anos de credibilidade em Marília Com a melhor negociação Alonso Areia e Pedra Avenida Antonieta Altenfelder 935 935 Fone 3414 1886 Alonso Areia e Pedra Música 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 Estrella 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 A Estrella Alonso Areia e Pedra A CIDADE NO BRASIL Supermercado Florentino é alegria todo dia Durante toda a semana você encontra as melhores ofertas Segunda pão com leite, terça dia da feira, quarta dia da carne, quinta dia do frango Sexta, sábado e domingo as melhores ofertas para seu churrasco em promoção Aqui você encontra uma grande variedade de produtos para sua família Supermercado Florentino, Avenida Saudade 129 Aberto durante toda a semana até as 22 horas Domingos e feriados até as 18 horas É, você sabia que o Supermercado Florentino está em obras? Isso mesmo, olha só, nós fomos lá conferir E o Florentino está aí em reformas Você que passa aí pelo comecinho da Avenida da Saudade Vai perceber aí as máquinas trabalhando Novo estacionamento vem aí Uma nova ampliação do Supermercado Florentino É a nossa dica para você, claro Que ande por Marília e vê aí Nosso parceiro Supermercado Florentino Em obras Dica do Mais Rural Até quando vai ficar nessa? O agronegócio passa por aqui Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Temos vários modelos aqui. Olha essa peça maravilhosa que nós acabamos de mostrar pra vocês. Linda, linda, linda. Pra quem gosta de um espelho, um modelo de espelho diferenciado, esse é show, é filézinho aqui da Casa Sol. E também esse aparador maravilhoso também, de 3 metros. Então contamos com a presença de todos aqui pra conhecer. E os acessórios também de decoração. Se o assunto é decoração, olha esses quadros aqui, bem ecológicos pra vocês, ó. Inclusive tem um quadro aqui que foi pintado quando era o Mastarazzo Antigo. E olha o que a Casa Sol fez agora, a transformação. E alguns espelhos também maravilhosos pra estar colocando, né, em sua residência. É uma peça lindíssima, bem diferenciada. Falando em outro acessório também muito legal, quem gosta do som de água mesmo no ambiente, nós temos as fontes também, de vários tamanhos. E olha essa aqui, que magnífica. Essa é show de bola. Bom, essa fonte aqui, ela tem várias caídas, né, então é uma cascata. E ela, gente, não precisa ter torneira próxima, não. Ela é bem prática, ela já vem inclusar a bomba. Então a limpeza também é bem prática também. Não se preocupe com a manutenção. São as dicas da Casa Sol Ecologia pra você, a Silmara, trazendo as novidades aí. Bete, seguinte, agora eu quero te fazer uma pergunta séria. Você quer participar do Big Brother Brasil? Não, Joca, eu acho que não consigo, isso não é pra mim. Por quê? São pessoas assim, que gostam mesmo de... Três meses presas numa casa e tal, não? Não, eu gosto do público. Eu gosto de estar conversando, eu gosto de pessoas como você, eu gosto de ar. É verdade. Ar! A Fanny Pacheco conseguiu, viu? Duas vezes ainda. Eu bati um papo com a Fanny no rodeio. Você acompanha aí o meu bate-papo com a Fanny e a semana que vem a gente volta. Tchau, um abraço. Tchau, Bete. Tchau, obrigada. Tchau, Bete. Tchau, Bete. Tchau, Bete. And I'll be waiting time after time After my picture fades and darkness has turned to grey Watching through windows, you're wondering if I'm okay From deep inside, I'll be haste out of time If you're lost, you can't look, we'll find you time after time If you fall, I will catch you, I'll be waiting time after time Programa Mais Rural Oferecimento Lojas Milani Casa Sol MF Rural Alonso Areia e Pedra Ranching Country Supermercado Florentino Criatório Santa Lúcia And My acha We